Você tem que ver, só vendo pra você ver. Tá de parabéns, é muito bom. Ah, muito legal, assim, eu achei genial. É excelente. É muito legal, muito legal mesmo, maravilhoso. Muito bom, muito bom mesmo. Eu adorei. Olha, os melhores que eu vi nesse ano. Foi o melhor, Sebastião. Genial, genial. Um monte de mais. Ai, eu adoro. Eu recomendo. Eu recomendo, cara. Eu recomendo. Eu recomendo. Eu recomendo. Eu recomendo para o Dia das Crianças um jogo de videogame. Eu recomendo para o Dia das Crianças brinquedos pedagógicos. Com certeza mesmo. Bom, eu sou cristão. Eu acho que você pode sentar e ler algumas historinhas da Bíblia para a criança. E também pode levar a criança para visitar crianças carentes, visitar creches, alguma coisa voluntária. Passear, presença, carinho, estar junto, brincar. Acho que falta isso. Na correria do dia a dia, a gente deixa elas um pouco de lado, na frente da televisão, computador. Esquece dessa aproximação mais afetiva, né? Eu acho que para o Dia das Crianças eu recomendo mesmo para os pais darem doce, porque doce traga os dentes, mas todo mundo gosta. Um dia muito ensolarado. Espero que tenha, né? Um dia ensolarado. Que a gente possa estar nos parques e se encontrar, encontrar os amigos, descansar um pouco dessa correria do dia a dia. Acho que isso é uma boa pedida para o Dia das Crianças. Então, eu recomendo que se observe a criança, que se ela tem alguma coisa a ser estimulada, alguma preferência, que seja, sabe? Ou a criatividade, ou o lado técnico, aí é relativo, não tem como. É, eu acho que eu recomendo lazer. Porque segunda-feira eles também não vão ter aula, né? Acho que vão ter mais tempo de brincar, né? De estudar, né? Ah, tem que... Meus filhos estão grandes, mas tudo gosta. É igual criança, né? Tem que dar uma lembrancinha. Nem que seja uma sandália, alguma coisa. Tem que arrumar essa parada para eles, né? Um abraço, muito amor. E uma lembrancinha, né? Qualquer lembrancinha, né? Que ajuda, né? Lembrancinha, né? Material, né? Eu recomendo bonecas, bicicletas, jogos. Ah, cara, eu não sei. É muito pessoal. Eu acho que cada um é cada um. Eu levaria parquinho, esses negócios aí e tal. Eu recomendo para o dia das crianças que as pessoas sejam mais amorosas, que os pais tenham mais entendimento com as crianças, que tenham mais tempo para cuidar dos seus filhos, para que mude esse mundo que as crianças estão levando, de droga, de rua, de crack, de tudo. Que os pais se conscientizem mais e dêem mais atenção aos seus filhos. O dia das crianças? Velho, eu estou meio por fora disso, para falar a verdade. Então, eu acho que o cinema, que as crianças gostam. Alguma coisa, né? Tem o Nicolândia ali, o Parque da Cidade, alguma coisa assim. Eu recomendo muita saúde, felicidade com seus filhos ao lado dos seus pais. E saúde é o principal, né? E o que vai trazer felicidade para essas crianças também é estar ao lado dos seus familiares. Eu acredito que isso é o princípio de tudo, né? Família.